Agora tá na hora, TVC agora! Tá na hora do TVC na Rua! TVC agora! Beleza, a gente tá de volta com o nosso TVC na Rua. Esse é um quadro que a gente tenta amenizar o problema aí da população, né? Dos nossos telespectadores, o pessoal que tá acompanhando aí o nosso TVC agora. E o nosso TVC na Rua de hoje, nós vamos falar de uma situação que os moradores lá do bairro Jardim das Acácias vêm enfrentando e vêm enfrentando há algum tempo, viu? A gente tá vendo aí algumas imagens. Na verdade, os moradores na Rua José Lopes, Rua José Lopes, alguns vizinhos estariam jogando lixo e até dejetos no quintal de uma casa. Isso seria pelo muro, viu? A questão é que o imóvel, ele não tá abandonado. Tem pessoas que estão morando ainda nesse imóvel. Tem pessoas morando lá, viu? Acredite, tá? Além disso, algumas pessoas estarem ainda jogando lixo na rua, viu? A pavimentação asfáltica foi concluída recentemente, mas não há meio fio, então o lixo fica ali acumulado, gente. Que situação? A gente tá vendo as imagens aí. E o que dá na cabeça do ser humano de pegar lixo? O cara vai lá, né? A pessoa vai lá, né? Pega esse lixo, joga lá na casa do vizinho, tá? E esse vizinho mora lá. Será que tem algum atrito? Tem algum desentendimento pra fazer tamanha maldade? E além do mais, o local onde a gente tá mostrando as imagens, né? Recebeu o asfalto recentemente. E aí o pessoal vai lá e coloca o lixo ali no chão, na rua. Então, lógico, na hora que chegar uma chuva, o que vai acontecer? Esse lixo vai percorrer. Vai percorrer ali, vai acabar entupindo algum bueiro ali. Se é que tem algum bueiro ali, vai acabar entupindo. E aí o pessoal vem e reclama pra prefeitura, que a prefeitura não faz nada, que é isso, que é aquilo. Mas e as atitudes de alguns moradores? E a atitude de alguns moradores da população? Será que tem feito o trabalho corretamente? Porque olha só, lamentável, né? Colocar, você pegar o lixo, jogar na casa do vizinho. Que isso? Que absurdo. O que tá acontecendo com a população, com as pessoas hoje? Um desequilíbrio emocional tremendo, né? Fica difícil, hein? Outra situação, é um desequilíbrio. É um desequilíbrio, porque você pegar o lixo que você colocou ali na sua casa, eu vou jogar lá na casa do outro vizinho, pra mim é uma pessoa que tá desequilibrada. Não sabe o que ela tá fazendo. Situação bem complicada aí. Espera-se que se resolva ou ameniza aí nos próximos dias. É importante fazer, gente, a denúncia, viu? Tem a ouvidoria da prefeitura. E olha só, já não é de hoje, né? Que quando chove aqui em Transagoas, os moradores vêm sofrendo com alagamentos também pela cidade. É choveram bastante desde a noite de quarta-feira, né? E a madrugada desta quinta-feira. E aí houve um destelhamento ou uma situação grave. Os moradores da rua Rogaciando Garcia Moreira, cruzamento com a rua Manuel de Faria Duque, nos enviaram algumas imagens dessa cratera no asfalto. Olha só. Cara, que impressionante, hein? Imagina um carro passando pelo local. O motorista que não conhece essa região acaba caindo com o veículo nessa cratera aí. Vários bairros, viu, apresentaram alagamentos e a prefeitura reforça que está realizando ações e obras para tentar minimizar essa problemática na cidade. Segundo informações, já caiu um carro aí, viu? Já teve uma situação... Acho que, inclusive, vários carros caíram aí. Inclusive, eu já fiz uma reportagem aí no ano passado. É, foi aí mesmo, viu? Foi aí mesmo que um carro acabou caindo aí, né? Cratera aí devido aí ao excesso de água. E aí olha o que acontece. Isso já vem há muitos anos, viu? Olha só como é que fica a situação quando chove. Eu imagino, né, a situação dos moradores. Começou a formar o tempo ali. Aí os moradores, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Próximo de escola também, viu? E aí fica, né, uma situação bem preocupante, principalmente para as pessoas que vão levar os seus filhos aí até essa escola ali e os moradores que estão retornando aí para as suas residências. Se chove ali no horário de pico, esse morador certeza que não vai conseguir entrar na casa dele. Porque olha só a situação. Hã? Olha aí, ó. Olha só o tamanho desse buraco aí. Olha aí a escola aí, ó. Por enquanto não tem, né, nenhuma pavimentação asfáltica ali. Deve estar recebendo aí nos próximos meses, né? Mas olha só, o pessoal sofre com isso, viu? Já vem sofrendo com isso aí há muitos anos. Então pede-se que tenha aí, né, um pouquinho mais de preocupação aí para que amenize essa situação nesse bairro aí. E se você tem alguma sugestão, né, tem alguma denúncia, entre em contato com a gente, viu? Pode entrar, manda as imagens aí. Quem sabe a gente tenta amenizar, a gente leva para as autoridades aí para tentar amenizar essa situação que, infelizmente, Transagoas sofre, sofre muito, né, com relação aí à chuva.